E hoje eu quero mostrar aqui para vocês o melhor aplicativo para você controlar a sua Smart TV, seja aí Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips e outras que eu vou deixar a lista aqui de baixo. Ele é universal e funciona super bem sem precisar de infravermelho. Para conectar a gente vai usar o Wi-Fi porque a Smart TV já precisa de Wi-Fi e para usar esse app também você vai usar na mesma rede que está a sua Smart TV. E assim evita você ter que às vezes buscar o controle muito longe ou até achar quando ele some, acaba a pilha ou se ele não estiver funcionando uma tecla. Isso aqui pode ser muito útil aí para você. Uma coisa bem legal é que deu a permissão uma vez na sua Smart TV, pronto, não vai precisar mais de usar o controle para poder fazer isso ou os botões laterais, o de baixo da TV, pronto, já vai funcionar. É só buscar aqui no mais aqui pela sua TV e depois você conecta, vai ter uma propaganda durante o uso do app, e não vai mais ter anúncio aqui abusivo aparecendo na tela. Uma coisa positiva dentre tantos que existe lá na Google Play. Esse aqui é o melhor porque vai ter apenas um anúncio quando você apertar no mais para selecionar a sua TV, diferente de muitos lá que quando você entra no controle fica aqueles anúncios abusivos aparecendo o tempo todo. Também as funções do controle, esse aqui funcionou todas e lá na Google Play eu testei muitos que não funcionaram, quando você aperta algum botão não funciona. Fora essa questão aqui da permissão da TV que nesse aqui é apenas uma vez, em muitos que eu testei tem que ficar dando a permissão e talvez, como eu disse, se você não tem o controle original mais, ou alguma tecla do controle como Power não funciona, e você só vai precisar dar permissão uma vez. Lembrando que a questão de entrar no app é diferente, você tem que apertar toda vez no mais para apenas localizar a sua TV, depois já vai estar funcionando de boa aí. Vou deixar aqui debaixo do vídeo, é um app que eu gostei, vou deixar instalado, com certeza ele é muito leve e vale a pena, numa urgência, ter esse app aqui. Vou pedir uma coisa bem especial para vocês, que comentem aqui embaixo se funcionou. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as marcas que funcionam, porque é universal, e vou contar com o joinha de vocês, deixa o like, comenta como eu disse e se inscreva aqui no canal para mais vídeos de tecnologia. Entra aqui debaixo, aperta no se inscrever, aperta no sininho, marca todas. Quando eu postar um próximo vídeo, você vai receber na sua inscrição do YouTube. E é isso pessoal, um forte abraço e até a próxima.